Nós do B1 fazemos parte de uma família gigante, uma família chamada Igreja Batista Atitude. Uma igreja que funciona dia e noite, mas para que isso possa acontecer, pessoas trabalham todos os dias fazendo com que essa grande família funcione de forma excelente. Por isso, nós do B1 resolvemos apresentar para vocês pessoas que fazem parte disso. E mesmo longe das câmeras e microfone, contribuem para que possamos oferecer o melhor para Deus e para todas as pessoas que vêm nos visitar todos os dias. Acompanhe pelo nosso Instagram, arroba B1 Oficial, a nossa websérie A Igreja Invisível. Te espero lá!